Êxodo capítulo 20 tem a passagem bastante conhecida dos 10 mandamentos E eu não queria falar sobre os 10 mandamentos aqui, não é um estudo de qualquer forma Eu só queria que vocês pensassem sobre uma coisa que me ocorreu e que eu acho que é um pouco inusitada Mas vamos lá, naquele esquema, segura na minha mão e vamos andar por aqui Então o Senhor deu ao povo todas estas palavras Eu sou o Senhor, seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo Não tenha outros deuses além de mim Não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar Não se curve diante deles, nem os adore, pois eu, Senhor, seu Deus, sou um Deus zeloso João inteiro é pontilhado de discursos de Jesus Que são muito difíceis de abstrair quando você chega em certo ponto da maturidade cristã e da maturidade na vida mesmo Cara, as coisas que Jesus afirma sobre ele mesmo em João são coisas muito pesadas, muito difíceis Jesus dizia que ele era o próprio Deus Só que ao mesmo tempo, quem estava falando isso era um homem que Isaías profetiza a respeito dele Que ele não tinha aparência nenhuma, não tinha beleza nenhuma Que coisa difícil de você juntar essas duas imagens na cabeça O filho do carpinteiro e o Deus da glória na mesma pessoa Só o Deus da glória pode ser glorioso bastante para se esvaziar e se colocar na forma do carpinteiro Quando a gente vai passando um tempo andando com Jesus, a gente vai cristalizando a cabeça Em certos pensamentos, em certas ideias E a própria Bíblia se encarrega de destruir as fortalezas da nossa mente De destruir esses... Eu diria que a palavra arquétipos cabe Esses arquétipos que a gente constrói O que é um arquétipo? É uma figura que é comum para todo mundo Que todo mundo entende essa figura Mas que tem uma interpretação pessoal na vida de cada um Os arquétipos foram bastante estudados por um cara chamado Jung Que era discípulo de Freud Eles foram organizados por esse cara E estudados extensivamente por esse cara Porque ele diz que os arquétipos aparecem em todas as histórias da humanidade E é um assunto bem extenso É realmente só para quem tem interesse em filosofia e construção de história e tal Mas o que acontece é que nós podemos construir um arquétipo de Deus Uma espécie de um arquétipo de Deus Que é uma consciência geral sobre o que Deus é Ou sobre quem Deus é Que não representa o todo de Deus Mas é uma figura que a gente tem dele E que talvez Represente coisas diferentes para cada pessoa E é muito claro Deus falando no primeiro mandamento Não tenha outro Deus além de mim As implicações óbvias desse versículo É que você não pode fazer uma imagem de Deus Uma escultura de Deus Ou de coisa nenhuma na terra Para você se curvar diante dela Você não pode fazer um jacaré e adorar o jacaré Você pode fazer uma coruja e adorar aquela coruja Nem mesmo representar o Deus da Bíblia de forma imagética De forma esculpida E adorar aquele Deus Porque qualquer representação que você fizer de Deus Ela é imperfeita Mas existe uma coisa que a gente faz de Deus Existe uma imagem que a gente faz de Deus Que é imperfeita E que nós, às vezes, estamos nos relacionando com ela Às vezes até adorando essa imagem E nós não atentamos Que é nós construirmos um Deus à nossa imagem Ou nós colocarmos e darmos para Deus Um caráter e atitudes e atributos Que nós queremos que Ele tenha A gente constrói um Deus à nossa imagem A gente é carente de amor Então a gente coloca todo o amor em Deus De fato, Deus tem todo o amor Mas o amor de Deus é responsável É consequente É um amor maduro E esse amor que a gente quer não é assim É um amor que aceita tudo do jeito que é O amor de Deus não é assim Deus é amor Mas o amor não é Deus E às vezes a gente idolatra o amor E a gente pega o amor de Deus E o amor de Deus é a única coisa Que a gente vê nele e a gente só se relaciona Com o amor de Deus Você está fazendo uma imagem de Deus Um Deus amor E esse Deus amor não é perfeito Você está adorando um ídolo Você tem um relacionamento idólatra Parece que você está amando o Deus da Bíblia Porque Deus é amor De fato, Deus é amor Mas você ama uma parte do caráter dEle Você se relaciona com uma parte do caráter dEle apenas E exclui todo o resto Você exclui toda a riqueza da pessoa de Deus Que é um Deus complexo E completo em todos os sentidos Mas esse Deus amor Ele não é Deus Ele é o amor E é um ídolo que você fez Você não fez uma escultura de Deus Mas você fez uma imagem de Deus Que não é perfeita E não representa o todo Às vezes você é alguém muito correto E que preza pela justiça E que valoriza uma vida severa E cuidando dos pontos Hoje em dia isso é raro Eu admito que hoje em dia isso é raro A maioria das pessoas tem uma vida frouxa e tranquila Mas você ama a justiça de Deus E aí tudo que você vê em Deus é justiça E você aplica a justiça de Deus às outras pessoas E você só consegue tratar as outras pessoas Com essa severidade Porque para você Deus é justiça Mas Deus também é amor E a justiça é de Deus E o amor de Deus não são contrapostos Eles não são adversários entre si Toda justiça que Deus faz é em amor E todo o amor de Deus é justo Você não pode separar esses aspectos do caráter de Deus Não tem como A Bíblia fala que Deus é luz Mas a luz de Deus nunca se contrapõe ao amor de Deus E nunca é oposto à justiça Pelo contrário A luz revela o amor e a justiça O amor de Deus se manifesta na luz E na justiça E a justiça de Deus sempre está na sua luz E sempre está no seu amor A Bíblia fala que Deus é santo A santidade de Deus nunca fere a justiça dele Nunca se opõe ao amor Nunca se esconde da luz Os aspectos do caráter de Deus Nunca são contrapostos E às vezes a gente cria uma imagem de Deus O Deus que nos interessa O Deus que nos interessa O Deus que nos é peculiar A gente quer ter um Deus para a gente Porque isso é uma coisa muito pessoal Muito própria A gente nem chega às vezes a raciocinar sobre isso Vai acontecendo E aí você começa a adorar esse Deus E você começa a se relacionar com esse Deus Que não é Deus de verdade Ele não é Deus Ele é um arquétipo Ele é uma imagem imperfeita Que você criou A sua imagem Você está adorando um ídolo Deus é auto existente Auto suficiente E Deus não tem problemas de autoestima Quando a gente não o adora Ou a gente não o recebe Ele está ok com isso Ele prossegue sendo Deus E somos nós que somos prejudicados Pela ausência dele E pela distância dele Se você parar de proclamar que Deus é santo Ele vai continuar sendo santo Se você parar de cantar Que Deus tem glória Ele vai continuar sendo glorioso Se você parar de acreditar no amor de Deus Ele continua sendo amor O caráter de Deus é auto existente E auto suficiente Não tem necessidade da nossa aprovação Ou do nosso entendimento Ele é E ele é Eu sou o que sou Deus é E pronto Todas as outras coisas estão Mas Deus é Deus continua sendo Só ele é auto existente E auto confirmador Compreende? Sobre esse assunto Fica a indicação do livro Uma Glória Peculiar Do John Piper Eu ainda não terminei a leitura do livro E pretendo Assim que concluir Fazer alguma coisa sobre esse livro Eu acho que a maneira Da gente se livrar Se Deus A nossa imagem Esse Deus Essa relação idólatra com Deus Que a gente trava muitas vezes É a leitura integral da Bíblia Parece que a cada vez que você lê a Bíblia Você vai entendendo coisas novas A respeito de Deus E da própria palavra Você sempre pedindo ao Espírito Santo Uma leitura inspirada Uma leitura com a presença do Espírito Santo Você pedindo a Ele que te ensine E que Ele confirme no seu coração Os ensinamentos que Ele quer apresentar Isso vai aos poucos Construindo uma imagem mais completa de Deus No seu coração Essa coisa tem que estar na nossa cabeça Deus, eu não quero conformar você A maneira como eu acredito que você é Mas eu quero que você se revele Pessoalmente pra mim E eu quero ver você Como você é Eu quero entender quem você é Eu acho que essa oração Ela vai sendo respondida Conforme você faz A leitura da Bíblia E essa leitura inspirada Essa leitura guiada por Deus Não façam uma imagem de Deus Pra vocês Que não corresponde Ao que Deus de fato é Não tentem colocar Deus Dentro da caixa da sua cabeça Tentem se apresentar Ao Deus verdadeiro E ter uma relação com o verdadeiro Deus Na riqueza do seu caráter Na complexidade do seu caráter A salvação está Em nós conhecermos E continuarmos a conhecer O nosso Deus Conforme fala Miqueias, velho Malaquias Joel Miqueias Pode ser a mossa também Ah, isso estava marcado Na minha outra Bíblia Cara Bom, galera É isso Pensamento meio sisudo De hoje, né Meio denso, assim Mas real E há amor Nas minhas palavras Quando eu falo Essas coisas que parecem Meio pesadas O amor Ele é mais complexo Do que o simples Afagar E consolar Como eu falei O amor de Deus É maduro Responsável E sobe De qualquer forma Se você gostou desse vídeo Não esqueça de clicar no gostei Aqui embaixo De deixar seu comentário Estou tentando uma outra captação de áudio Porque eu simplesmente Não consigo me acostumar Com o microfone de lapela Não gosto de ouvir o microfone de lapela Então se está ficando legal Me falem Eu acho que isso só importa para mim Parece que as pessoas Não ligam muito para isso Mas eu me importo bastante Me segue nas outras redes sociais Além do YouTube Eu tenho também Um Facebook E um Instagram E se você puder Clica nesse link aqui embaixo E acessa o meu Patreon O meu Patreon E confere as playlists Que eu estou deixando aqui em cima No vídeo Inscreva-se no canal também Tá bom? Um abraço E até o próximo vídeo Tchau